Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Agnes E o meu nome é Guilherme E sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo em Portugal Isso aí! Como eu falei, eu tava tentando convencer o Guilherme Aí comprar as coisas que eu queria, lembra? Então, nós fomos Já voltamos, estou aqui, olha Fazendo uns hambúrguer pra gente comer Porque amanhã a gente trabalha E hoje a gente chegou do trabalho e foi lá comprar as coisas Olha o Guilherme aqui, olha Fala aí galerinha do canal Tudo Novo em Portugal Aí viu? Chegou o cara do bordão Tomei um prejuízo Olha gente Essa mulher gasta Essa mulher gasta Gente, olha só, pode mandar esse garoto falar de graça Porque assim, a gente tá trabalhando E você que é mulher Me diz, vocês não ficam aflitas Pra ver as coisas da sua casa completa? Poxa, me desfiziam as minhas coisas todinha da minha casa E não sei se vocês estão ouvindo por causa desse lugar aqui Exaustou Exaustou aqui Desfiz as coisas do Brasil Eu me desfiz das nossas coisas lá no Brasil pra vir pra cá Então assim, eu tô sentindo falta de ter minhas coisas, sabe? Então eu falei, poxa Guilherme, pelo amor de Deus Eu tô ficando nervosa E é isso E aí a gente foi, já comprou e tudo mais E a gente tá fazendo um hamburguinho aqui, ó Pra gente jantar um hambúrguinho, né amor? Porque tá corrido, né? Amanhã Comida saudável, né? Pra terminar o dia Hum, o cheiro tá uma delícia Então E aí eu tô fazendo esse hambúrguer aqui Porque amanhã a gente vai tá trabalhando E inclusive A nossa escala tá trocada, né amor? Eu vou tá na parte da manhã O Guilherme na parte da tarde Mas sem problemas Sem problemas Acontece A gente sabia que ia ser assim Né? Olha, Guilherme, ó Bebam água Guilherme faz um merchandising água da fonte Bebam água, né amor? Água faz bem Faz bem pra saúde, hidrata a pele Exato Então, gente, é isso Só vim aqui pra dizer Que eu consegui convencer o homem A comprar as coisas que eu precisava A cara dele de muito contente Me ter tomado Não um prejuízo, vai A gente tá colocando as coisas da casa em dia A Agnes é assim Ela vai comprar O que realmente precisa Mas aí ela olha pra prateleira Uma coisa que não tem nada a ver E fala Ah, que legal Vou levar também Entendeu? Aí a gente fica com muita raiva, né? Você que é homem aí também Agora é minha vez Que passa por isso também Se a sua esposa é assim Vai dizer que você não fica com raiva Aqui está meu hambúrguer Olha Vou comer ainda E o Guilherme Cadê o dele? Já detonou o dele Então, galera Depois daquele hambúrguer delicioso A Lúcia já está aqui pra lavar É Olha Estava top A Agnes tempera muito bem E Depois daquele hambúrguer Agora a Agnes vai mostrar Algumas coisitas Que ela comprou Né? Aliás Que nós compramos Sim É dos dois É, é isso aí E Vai mostrar depois o valor pra vocês Como de costume Exatamente Então, gente Essas aqui foram as nossas compras Da Media Marketing Tá? Nós fomos lá Não pegamos promoção Nem nada Realmente eu queria comprar E eu comprei Foi assim Né? Enchei o saque do Guilherme Até convencer Como a Agnes tinha dito Nós tínhamos nossas coisinhas Lá no Brasil E Estamos aqui em Portugal Temos que comprar Tudo de novo Né amor? Exatamente E agora estamos trabalhando Né? Podemos pagar Graças a Deus Então Vamos lá Comprei Esse liquidificador Como vocês sabem Eu não tinha Vou mostrar pra vocês aqui Vou tentar fazer o mais rápido Que eu posso Ó Essa aqui é a jarra A tampinha Filha de vidro 1300 de potência Né amor? Sim Vou até confirmar Confirmar Ó Quase que eu saí É isso mesmo 1300 A gente Pior que a gente não sabe Nem se essa marca é boa Né? Mas era a marca Mais em conta Que tinha lá Da Media Marketing Né amor? O benefício Né amor É Em relação As outras marcas Que tinha lá Pelo que oferecia Esse daí Era o mais em conta Exato E aqui é o corpo Se alguém tem Essa marca Né amor? Quiser compartilhar Com a gente Se gosta Se não gosta Pera aí gente Deixa eu ajudar Agnes aqui Algumas horas depois Pronto Pronto Tá aí ó Pronto Aí ó Mostra o bichinho As lâminas Muito bonito né amor? Você que mora em Portugal Tem algum produto Dessa marca? Gente Me fala aí nos comentários É bom? Dura? É durável? Espero que sim Nome de Jesus Vai durar né amor? Exatamente A gente quer que dure né? Cuidar a gente cuida né amor? Mas Próximo item Compramos né? Ó Esse mix Que se chama no Brasil Varinha mágica Aqui em Portugal Dessa marca Essa marca aqui Eu sei que é boa Conheço E é um mix De mil de potência Bem potente Para poder fritar os legumes Aqui está Olha aí Que bonitinho Todo de inox O que eu mais gostei Porque ele não é de plástico né? Ele é todo de inox Ou seja Para poder fazer Na panela Tudo mais Não mancha né? Não fica cheiro Enfim Um bom produto Vai durar Nome de Jesus Bastante Para vocês terem uma noção Olha Ele vem Aqui amor Mostra aqui para eles Ele vem Essa parte aqui de baixo É tipo um processadorzinho Ele vem tipo Esse batedor aqui Que é um fuê né? Como diz no Brasil Esse copo Tá vendo? Aqui está falando Ó Vem de velocidade Está Ó Aqui E A minha outra compra Que vocês falaram tanto né? Que eu faço meus bolinhos Olha aí Olha Que benção Uma batedeira top Eu não tinha no Brasil A que eu usava Era da minha sogra Minha sogra que me emprestava Para eu trabalhar com doces Bolo Então sogrinha Eu sei que você vai estar assistindo Um beijo Muito obrigada Por me emprestar essa batedeira Esse tempo todo Quando eu precisei E hoje estou aqui conquistando A minha primeira batedeira E vai ter mais bolo né? Vai ter mais bolo Que agora Uhul É isso aí Aqui está A batedeira Olha Tem ventosas aqui embaixo Aqui é de nós É uma batedeira Que nós chamamos de planetária né? Ela bate toda assim Sozinha E é uma conquista Estou muito feliz De ter conseguido conquistá-la Né irmão? E quanto que deu Essa brincadeira né? A varinha mágica Batedeira E o Quero ver falar Liquidificador Olha Olha só Meu Deus do céu Que milagre Aqui amor Mostra aqui o preço O liquidificador Dá pra ver? Dá Sim R$39,99 Já com imposto Aqui Essa varinha mágica Ou mixa né? Dependendo aí R$39,90 Também Um bom mix E a mais cara Claro A batedeira De mil de potência Também É R$89,00 O total R$168,89 Já Como eu falei Com o Ivan Imposto Então gente Pra mim foi uma ótima compra Mas pra vocês Me falem aqui O que vocês acharam Da nossa compra Né amor? De preço E tudo mais Olha o Floque aqui Querendo participar do vídeo Meu filho Dá licença Que cachorro carente Que cachorro carente A outra Tá lá na casinha Não sai de lá Olha lá Não dá nem pra ver Acho que não dá nem pra ver Se camuflou ali É Nós fomos também No continente Do shopping De Leiria Né amor? E Comprei Essas panelas aqui Olha aqui Essas panelas aqui Guilherme Mostra pra eles São panelas boas Antiaderentes Mas por que que você comprou Essas panelas novas? Explica aí Pro pessoal Os inscritos aí Entenderem Porque O jogo de panela Que eu comprei Que eu mostrei pra vocês No outro vídeo Que foi 60 euros São só duas panelas E pequenas Né? No caso Não dá pra poder Cozinhar muita coisa E Como vocês já sabem Que a gente já contou Os meus sobrinhos Irão nos visitar Né? E meu irmão Né? Também O meu cunhadinho Também vem Ou seja Vai vir mais Três boquinhas Pra cá Então eu precisava De Mais panelas Pra poder fazer comida Em mais quantidade Que só eu e Guilherme Aquelas panelinhas Ainda dá pra desenrascar Né amor? Mas Pra mais gente Não dá pra fazer mais comida Então aqui estão Umas três panelas aí Boas Bom Pelo menos eu acho Aí ó Inox Com aquele fundo bom Olha Pra poder A placa Funcionar Depois eu vou estar Mostrando o preço Também Eu não tinha Como é que você chama Isso aqui amor? Peneira? Peneira Peneira né? Eu peguei a média No Brasil é peneira né? Não sei aqui em Portugal É Uma boa pergunta Deve ser também Enfim Peneira Portugueses Ajudam a gente aí Coloca aí nos comentários É peneira? Comprei isso aqui ó Um afiador Um amolador Não sei De facas Tá vendo? Também Uma outra espatulazinha De silicone né? Tudo mais ou menos Do mesmo tom né gente? Pra combinar Ah eu achei Eu tava Demorei pra achar Procurei bastante Em chinês e tudo mais Até no continente Não tinha E esse aqui É um espremedor de alho Gente Que não tava achando aqui Também comprei Esse seco Talvez seria o nome Não sei De facas né? Vê se tá escrito aí Faca de pano Isso aqui só fala O nome das facas Amor O que é mesmo Deixa eu ver Não fala Faqueiro vai Faqueiro É Esse conjunto de facas aí Conjunto de facas Pronto Pronto Deu pra entender Comprei também Agora a gente tem Uma cafeteira nova né? Comprei umas xícaras Bonitinhas Olha 8 euros Já tem aqui o preço Tinha um lá de 10 euros E era menor né? Esse daí era de 8 Maior A gente achou mais em conta Ele vai esse Exato Comprei também Olha gente Isso aqui Pra esquentar a água Tá vendo? Daquela marca Ah é Da marca da cafeteira Inclusive também né? Aquela cafeteirinha Que a gente tinha Isso E a da batedeira agora E por último Eu comprei esse treco aqui Não sei se vai dar certo Vou tentar Nossa amor Esse treco É o seu nome disso? Tá escrito? Não tá escrito Enfim Não tá É esse negócio aí Pronto Passar pano na casa Esse negócio de limpar Pronto É esse treco de limpar Aqui tem até uma imagem Ilustrativa Isso aqui é mais o que? Aqui tem um preço De 10 euros 9,99 Mas não foi esse preço Foi mais barato Estava na promoção E é isso Eu vou mostrar a nota Pra vocês Pagamos essa daqui Separado Esse aquecedor de água Não sei o nome disso Enfim Uma jarra Talvez Separado Pra dar garantia Né amor? Por causa de algum problema E aqui Quanto foi Primeiro Só essa parte aqui Da água Aqui ó Mostra aqui amor Ó Jarro Ceverdo de água Branco 12,99 euros Exatamente Foi esse jarro aqui galera É De 1,700 litro E as demais São as panelas E tudo mais Aqui ó Tente os preços O Guilherme Tá mostrando né Quanto foi Aqui ó Aqui Guilherme O nome é Coador Olha Não é peneira 3 euros Tá vendo? 3 euros Esmagador de alhos Ó 5 euros A espátula 4,75 Caçarola Que é aquela maior Ó 32 euros A panela maior É A outra panela Média 22 Ou Menor 22 A média 28 Sepo de facas Ó Falei certo 6,50 Afiador de facas 12,50 E Aqui é o que? Conjunto Com 6 Chavenas É isso? Chavenas Chavenas Não sei 8 euros O conjunto Com 5 peças De limpeza Também não tem nome Aqui tá escrito A mesma coisa Foi 6,99 Na promoção O total Aqui 128 E 74 Então gente Essa foi Nossas compras Né amor? E Comenta aí O que você achou Dessa compra Se a gente fez Uma boa compra Se não fez Se realmente é necessário Né? Isso pra casa Me digam Por favor Você que é dona de casa Me defenda Defenda A Agnes E você que é o marido Coloque sua tese Do que você achou Se eu Que sou a esposa Compulsiva Se eu tenho razão Do que eu comprei Mas agora Sério gente Falando sério agora Quanto seria Tudo isso Se fosse No Brasil? A gente fala O Brasil Como a gente sempre explica Né? Porque a gente só tem Essas duas comparações Moramos no Brasil E agora estamos morando Em Portugal Deixa aí nos comentários Gente Quanto seria Tudo isso que a gente pagou Aqui no Brasil Quanto gastaria Mais ou menos Aí Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o seu like Comente aí O que vocês acharam Dessa nossa compra E tudo mais E muito obrigado Por assistir esse vídeo Lembrando que você Que está aí no Brasil E quer vir aqui Pra Portugal Você já vai ter uma noção De quanto que você vai gastar Sim De quanto que as coisas Lembrando que essas panelas aqui Né amor Eu não peguei É mais barato Eu peguei Uma das melhores Porque eu tive uma experiência Não muito boa Com uma panela aí E então assim Só pra vocês terem uma noção É uma panela boa Pelo menos ao meu ver Agora eu vou usar E depois eu conto pra vocês E não se esqueçam De se inscrever No canal Dos nossos amigos Daqui de Portugal Que estão sempre nos ajudando Nos aconselhando Valor da vida Oficial É o canal Dos formigas É isso aí gente Então é isso gente Obrigado E Tchau 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 Tchau